Boa tarde galera, eu sou o Felipe, o repórter selvagem. Você que gosta de animais, aventura e natureza, aqui é o Local Certo, canal 38, todo sábado 1h30. Agradecer aos patrocinadores, a Casa de Carne Avenida, Vidraçaria Cristal, Catarina Espetinhos, Comercial Apucarana, Dom Dog Adestramento, Apucatec, Academia Lifeteam, Trópica Ambiental, Felipe Eletricista, Tolimpinho e Plantão Pet, Esquina Bar Grill e Alvorada e Restaurante. Pessoal, vamos lá para a nossa aventura? Agora é a hora do quadro Album Pet. O quadro Album Pet é um quadro que você de casa pode tirar foto com o seu cachorrinho, com a sua calopsita, com o seu gatinho. Você manda para nós aqui no telefone 99820 1508. Você manda a foto do seu bichinho, fala onde você mora, o nome do seu filho pet, que a gente vai postar aqui no programa. Beleza? Então tá, o Album Pet de hoje é com a nossa amiga Vandressa, lá de Arapongas. Ela está com o filhinho pet dela que se chama Geleia, que é uma calopsita. Dá uma olhada na foto aí. Pessoal, gostaram do Geleca? Vandressa, muito obrigado pela foto. Legal a calopsita. É uma gracinha, ela mandou foto para a gente, você viu? Ela até é fotogênica, né? Então beleza, vamos com o Guilherme agora. O Guilherme é de Apucarana, é amigo nosso também. E vou mostrar a foto dele aí, vou falando o nome dos filhinhos pet dele. Ele tem vários cachorros lá e mandou uma foto da família dele. Beleza? Vamos lá, vamos ver a foto do Guilherme aí. O Guilherme está aí com a Raica, o Teco, a Branquinha, o Pitico, a Mille, o Pipoca e o Nino. O Guilherme falou para mim que tem muito mais cachorro, mas é para mim falar do programa que vai demorar. Guilherme, parabéns, adorei seus cachorrinhos, muito bom. Eu fui na casa do Guilherme lá, vai ter uma matéria dele mais para frente aí. Ele recolhe animal de rua, é um amigo dos animais. Um abraço, Guilherme. Eu não vou falar o nome dos cachorros aqui que eu não vou lembrar. Beleza? Guilherme, muito obrigado. Pessoal, quem quiser mandar uma fotinha aí, pode mandar. Vou falar de novo o celular, é 99820 1508. Manda a foto sua, escreve lá onde você mora, o nome do seu bichinho. E o próximo programa a gente vai postar a foto aqui. Beleza? Vamos lá então para o próximo quadro? Esse quadro, o intuito dele é dar uma dica para você que teu cachorrinho deve estar bravo em casa, deve estar mijando no lugar errado, ou alguns animais pessoentos, a gente tem um acidente com o animal pessoento, por exemplo, o que a gente deve fazer? Então esse quadro é para dar dicas aí para o seu animal, para você também, para a gente viver em harmonia com a natureza, sem destruir nada e cada um viver bem. Beleza? No dica animal de hoje, a gente vai falar com o doutor Alan, ele vai falar sobre picadas de serpentes. Então vamos lá conversar com ele, vai ter um vidinho antes aí para você ver como acontece o acidente, ele vai explicar para você quais os procedimentos, não precisa matar o animal, o acidente acontece mesmo, infelizmente a serpente não vem atrás de você, os acidentes acontecem quando a gente acaba pisando nela, ou acaba encurralando ela, beleza? Mas siga as dicas do doutor Alan aí, tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Vamos lá então, dica animal, serpentes. Vamos revir na senta agora há pouco, da serpente, a gente vai falar como procedimento quando a pessoa é picada. Então a gente vai falar com o doutor Alan aqui. Doutor Alan, tudo bem? Tudo bem, é prazer. A gente mostrou agora um vidinho ali, dando um caso de uma pessoa sendo picada, né? E qual o procedimento que a pessoa tem que ter quando for picada por uma serpente? Bom, a primeira coisa é não entrar em banho, tomar cuidado para as demais pessoas ali não se acidentarem no meio do animal, principalmente no caso de uma pessoa da serpente. E isso agora, lavar o ferimento com água e sabão, não precisa fazer mais nada, tá? Manter o paciente deitado, acalmado, hidratado, de preferência, tá? Procurar o serviço de saúde mais próximo. Se possível, levar também o animal para a identificação, que vai ficar mais fácil para o médico, para o serviço de saúde verificar qual foi o animal causador do acidente, tá? E se for um caso mais grave, pode inclusive acionar o seu amigo. Entendi. Então, a gente viu lá, a gente tem quatro serpentes, que é a cascavel, a coral, a surucucu e a jaranaca. É bom o médico saber qual é a rotina de serpente para ver qual o tratamento. E como o Dr. Alan falou, e também tem o pessoal, tem aqueles, até lenda popular, que eles fazem procedimentos que talvez não funcione, né? Então, eu queria que o senhor falasse para nós, o que não se deve ser feito quando é picado por uma serpente, no caso, né? Certo. São coisas bem esquisitas que o pessoal acaba fazendo, né? O pessoal consegue fazer tourniquete, é um arral mesmo, principalmente a perna ali, passa uma cinta ou uma fita, amarra, deixa apertado. Às vezes o membro fica lá, duas, três horas já amarrado. Então, não fazer tourniquete, tá? Não cortar o local da picada. O pessoal não pode ir ali tentar espremer, cortar, tentar tirar o veneno, não sugar com a boca. Às vezes a pessoa vai lá, vou tirar o veneno e quer chupar o veneno. Não fazer isso daí. Não colocar folha, pó de café, fezes, que o pessoal às vezes acaba colocando, urina. Não beber bebida alcoólica, gasolina, querosene, álcool, qualquer coisa. Não jogar nada disso na querida. Simplesmente lavar com a abissão do leite, com o salão. Certo? Então, como o doutor Ayala falou, esses procedimentos não devem ser feitos. Esse caso das fezes, eu ouvi falar, como você levar uma picada, vai surgir um ferimento. Se você jogar fezes, além do envenenamento, você vai ter mais uma infecção, né? Então, igual o doutor falou, lava o local com água e sabão, levanta o leandro ali, deixa a pessoa calma, pro coração, no batimento cardíaco, ficar fraco, e leva correndo pro hospital. E quais são os cuidados ali que o pessoal tem que ter? Por exemplo, o cara trabalha na roça, qual o que você dá de dica pra não acontecer, pra menos evitar alguns acidentes com a serpente? Ah, tá, principalmente com os trabalhadores, né? Isso, é, não é que os outros acidentes é sempre em roça. Sempre usar EPI, bota, luva, tá? Isso é muito importante. Às vezes a perleira também, devendo a pessoa que corta cana, usa a perleira. Sempre tá muito atento. Isso, beleza? Segue a dica do doutor. Você fazendo esse procedimento, só que o fato de você usar a bota, você já evita 80% das picadas de serpente. Normalmente, o animal pressionante, a jararaca, a escabel, vai ter em média de 1 metro de comprimento. E o bote dela é 1 terço do corpo. Então, o que acontece? Sempre os acidentes são na altura da caderneta. Então, você usando uma bota ali pra trabalhar, não incomoda, já vai te evitar alguns acidentes. Doutor, a gente tem os 4 tipos de picada da serpente. Dessa serpente que eu sonhei, né? Eu queria que você explicasse um pouco o efeito de cada uma, né? Ah, sim. Eu queria que você... É, começar assim. Bom, é. A jararaca. A jararaca é a que dá o mais acidente no Brasil. Então, eu queria que você falasse os efeitos da jararaca e qual o soro que é usado pra ela. Tá. O da jararaca é o soro antibotrópico, tá? Sim. A região da picada, ele normalmente, ela fica com inchaço, às vezes, com manchas arrocheadas, tá? No local. É... Pode dar sangramento, principalmente em gengiva, na urina. São os casos, assim, que a gente acaba vendo mais comumente ali. Pode dar insuficiência renal também. Sim. É, e no caso das cascavels, né? Que é... O veneno frontalho, né? Qual seria o... Qual o sinônimo que a pessoa vai apresentar? Tá. Na cascavel, não apresenta dor ali no local, tá? Sim. Não tem uma lesão muito evidente, às vezes, é um negócio que fica mais discreto, certo? É... A sensação de formigamento, ela é mais comum, tá? E a principal característica é a pessoa não conseguir manter os olhos abertos ali. Acaba baixando um pouquinho ali a válvula, que é o... Ou a pitose, que a gente chama. Isso, é. Popularmente, a pessoa é um olho de bebo, né? A pessoa não consegue controlar o almoço do olho, fica parecendo que tá bêbado ali. Ah, alguns estão bêbados mesmo, né? Mas é... A gente vai poder diferenciar. Beleza? Mal-estar, náusea, dor de cabeça, sintomas, assim... Mas, porque a pessoa... Ah, será que eu tô com uma pipe, tô com uma infecção... Na dúvida. Na dúvida, não. O hospital vai lá, o médico se vira e tenta te diagnosticar. A gente tem também as colégias verdadeiras. São animais que têm o veneno mais potente das serpentes brasileiras. Porém, aqui dá menos acidente. Porque ela é um animal que fica enterrado. Então, ela não dá bote. Ela é um animal, pode dizer assim, não é agressivo. Não conselha ninguém pegar, coloque uma serpente. Não matar também, porque não precisa. Elas são muito importantes pra natureza, pro controle de... A colégio verdadeira são ofiófagas. Elas se alimentam de outras serpentes. Então, ela é super importante pro controle de outras serpentes também. Peçonhentas, como a janaraca. E as outras serpentes se alimentam de ratos, camundones. Que é o super controle. Então, não precisa matar. Deixa ela seguir o capimédio. Igual o doutor falou aqui. Foi picado. Talvez nem precisa pegar ela. Tira uma foto só pra saber qual serpente que é. Que eles vão ter um procedimento lá. E tem muito outro caso, que é o caso da sorocucu. Que é bem mais difícil. Ela já é o animal que fica no meio da Amazônia. Mas, só pra informação, pra intuito de conhecimento. Quais são os sintomas da sorocucu? Tá. O assinante por sorocucu pode causar dor apreminal. Vômitos, garreia. O coração bater um pouquinho mais lento. E a pressão cair também. Como o senhor falou, é mais difícil de... É, por exemplo. O animal fica desolado. Tá até em extinção. Mas, né, só pra conhecimento. Existe esse outro animal também. E só que é 0,1% os casos de acidente com isso. Isso pra gente é difícil até mesmo. Se a pessoa levar a cobra, pra gente não é muito interessante. Por exemplo, o que vai fazer uma cobra lá no hospital? Então, às vezes, tira foto. Às vezes, eu ligo pro nosso amigo aqui. A gente identifica. Então, tem também um telefone que a gente sempre tem à disposição ali. Pra notificações de acidentes e tudo mais. Então, a gente sempre tenta identificar o animal pra poder dar o sono adequado. Isso. É, agora hoje em dia todo mundo tem celular. Hoje tem esse relógio que tira foto. Tem o seu que tirar foto. Então, o que acontece quando a gente tenta pegar o animal? É pra você levar outro acidente. Porque ela pica várias vezes. Então, ela injetou ali o tanto de peçonha. Você vai lá e tem que pegar, leva mais. Quanto mais peçonha, mais é grave o caso. Então, se puder tirar foto ali, alguma coisa. Já ajuda bastante na identificação. Beleza? Certo. Doutor, muito obrigado. Então, isso aí. Pela informação. Pessoal, pensem nas dicas do doutor aí. Vai ser muito útil pra vocês. E uma dica. Não mate o animal. Ele, uma horinha do seu acidente, ele não vem atrás de você. Normalmente, a pessoa vai lá e acaba pisando em cima dele. É, acaba chegando perto dele. Você imagina. A serpente é pequena. A gente é enorme. A gente é um predador pra ela. Então, ela fica mais assustada vendo a gente. E ela não... Aquele... Só vai acontecer acidente se você pisar em cima dela ou passar, deixar ela foada. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Repórter é selvagem e dica animal. Quer deixar sua vida mais saudável? Então, venha treinar no Estúdio Lifeteen. Estúdio Lifeteen. E ganhe resultados com a gente. Estúdio Lifeteen. Emagrecimento, ganho de massa magra, definição, força, equilíbrio, disposição. Tenha mais saúde e mude sua vida para melhor. O Estúdio Lifeteen conta com uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los e um ambiente completo onde tudo gira em torno da sua saúde. Venha fazer parte desse time. Rua Osvaldo de Oliveira, em frente à FAP. Telefone 439-9814-5338. Estúdio Lifeteen. Estúdio Lifeteen. Realiza um trabalho diferenciado de desenvolvimento e adestramento de cães, com técnicas equilibradas e fundamentadas em estudos de comportamento animal. Sempre respeitando o bem-estar do seu cachorro. Quer promover uma melhora na comunicação entre você e seu cachorro? Então ligue agora mesmo para a Dondog Adestramento e tenha um cão obediente, educado e feliz. Lembre-se, quanto melhor for a comunicação entre você e seu cão, melhor será a relação nessa parceria. Ligue agora no 44 99811 6042. Fale com o educador canino Dom César e tenha um cão obediente, educado e feliz. Alvorada Grill, restaurante conceituado na qualidade do chefe Raí, oferecendo um ambiente amplo e dinâmico para o seu almoço semanal. Para você que está no centro de Apucarana e procura um lugar de muito bom gosto para almoçar, vá de Alvorada Grill. Oferecemos um variado buffet de saladas, pratos quentes e aquele churrasco com carne assada no espeto e servido na hora, com atendimento de segunda a sábado, das 11h30 às 14h. Aos sábados temos a tradicional feijoada e a sobremesa é por nossa conta. Venha conhecer na rua Miguel Simeão, em frente à Justiça Federal, em Apucarana. Atenção Apucarana e região. O lugar certo para comprar carne é na Casa de Carnes Avenida. Aqui você encontra procedência, qualidade, preço baixo e tradição. Há 18 anos, situada no mesmo endereço. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Na rua Padre Severino Ceruti, número 281, na Vila São José. Fone 3424-3715. Venha passar bons momentos com sua família e amigos no Catarina Espetinhos. Ambiente agradável, com tradição, qualidade, conforto e ótimo atendimento ao sabor de deliciosos espetinhos. Carne, frango, medalhão, cafta, queijo, pão de alho, deliciosas porções, caldos, espetinhos doces e muito mais. Venha fazer o seu happy hour no espetinho mais completo de Apucarana. Refrigerante, sucos, cerveja, chope geladinho e aquela caipirinha. Catarina Espetinhos. Um lugar diferenciado. Experimente e vire cliente. Na esquina do Colégio Platão. Com atendimento de terça a sábado, das 16h às 23h. Delivery, 99973-7968. Catarina Espetinhos. Há 10 anos, a sua casa do espetinho em Apucarana. Comercial Apucarana. Loja tradicional no ramo de materiais de construção e miudezas em geral. Agora também com rações para cães, gatos e pássaros. Comercial Apucarana. Ótimos preços e produtos de excelente qualidade. Venha nos fazer uma visita. Na Avenida Minas Gerais, número 2250. Ao lado da Farisa Embalagens. Fone 3423-8000. Esquina Bar e Grill. Um novo conceito gastronômico para Apucarana e região. Com ambiente climatizado e pratos preparados pelo Chef High e Chef Júnior. Onde oferecemos opções à la carte para seu jantar, porções, brinques especiais, cerveja e shop. Aos sábados e domingos, contamos com buffet para acompanhar seu almoço. Nosso ambiente oferece um espaço agradável para você curtir com sua família e amigos. Esquina Bar e Grill. Na rua Erasto Gertner, esquina do Fórum de Apucarana. Nosso horário de atendimento é de terça a sábado, das 17h30, à meia-noite. E almoço aos sábados e domingos, a partir das 11h30. O Shopping Itacenter tem lojas com grande variedade de produtos com ótimos preços de excelente qualidade. Presentes, calçados, roupa, adulto infantil, brinquedos, cosméticos e muito mais. Shopping Itacenter. Venha nos fazer uma visita. Em Novo Itacolomi, na Avenida 28 de Setembro. Ele não escolhe a hora para ficar doente, nem a gente para salvá-lo. Se seu pet precisar de cuidados especiais, leve no Plantão Pet Clínica Veterinária. Consultas, exames, vacinas, internamentos, cirurgias. E com plantão de atendimento, 24 horas. Plantão Pet Clínica Veterinária. Aqui o seu animalzinho é tratado com o mesmo carinho de um bebê. Na Avenida Minas Gerais, 1951. Telefone 4330334447. E emergência, 439-9843-1278. Plantão Pet Clínica Veterinária. Cuide bem do seu pet no Tolimpinho. Clínica Veterinária e Pet Shop. Aqui tem tudo o que o seu animalzinho precisa. Consultas, banho e tosa, rações, medicamentos, vacinas e enorme variedade de produtos e acessórios. Atendimento com veterinário no local e a domicílio. Tolimpinho. Um local de carinho, higiene e bem-estar para o seu pet. Rua João Cândido Ferreira, 464. Telefone 4330333340. E para emergência, 439-9843-1278. Tolimpinho. Do mais simples ao sofisticado. Na Vidraçaria Cristal você encontra produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio, grades para janela, acrílicos e muito mais. Vidraçaria Cristal. Sua casa ou empresa com vidros de qualidade. Com preço justo e entrega rápida. Venha nos fazer uma visita. Rua Padre Severino Ceruti, 200. Telefone 4334232642. E WhatsApp, 439-9937-4939. Vidraçaria Cristal. Sinônimo de qualidade. Esse é um quadro de brindes. Então a gente tem nossos patrocinadores do programa. E cada um vai dar um brinde toda semana ou todo mês. Quando eles anunciarem para a gente, a gente entrega. E o Martinho, lá do comercial Apucarana, ele está doando uma casinha de cachorro número 1. Eu vou passar a foto para vocês dar uma olhada aí. E para concorrer a essa casinha, ele pediu o seguinte. Você liga, você manda uma mensagem no WhatsApp dele. O telefone é 99630-3344. Você vai mandar uma mensagem com o teu nome e deixar o telefone lá. Aí ele vai sortear. E a pessoa que sortear, a gente vai anunciar aqui no programa. A pessoa vai lá, busca a casinha, filma, tira a foto e manda para nós aqui. Vamos para o segundo brinde? Então o segundo brinde é lá na Academia Life Team. Fica na rua Oswaldo de Oliveira, número 544. É em frente da FAP, a Faculdade de Apucarana. Beleza? O nosso amigo Diego lá, ele é super amigão nosso. Inclusive, eu faço academia lá também, que eu estou precisando. Para mim conseguir ir nas aventuras selvagens aí. E ele pediu o seguinte. Ele quer dar um mês de academia de graça. E para você concorrer em um mês, você tem que ir lá na academia dele, fazer uma aula grátis e deixar teu nome e o telefone. Ele vai sortear e o ganhador vai ganhar um mês de aula grátis. Vamos lá, pessoal. De graça, tem vários horários. Eu faço 5h30 da manhã, porque o resto da tarde eu trabalho e faço o resto das coisas. Mas tem horário de tarde, de noite. Você vai lá, conversa com ele, vê certinho. E escreve teu nome lá para concorrer um mês grátis. Beleza, pessoal? Um abraço aí. Vamos lá, Diego. Muito obrigado. Chegamos então no quadro Você Sabia? Esse quadro tem o intuito de tirar dúvidas, lendas e mitos. No Você Sabia de hoje, vamos falar sobre as algas. Você sabia que a Amazônia não é o pulmão do mundo? Que o verdadeiro pulmão do mundo são as algas? Vamos lá saber então? Você sabia? Você sabia que as algas marinhas são o verdadeiro pulmão do mundo? Uma vez que produzem mais oxigênio pela fotossíntese do que precisam na respiração. E o excesso é liberado para o ambiente. A Amazônia libera muito menos oxigênio para a atmosfera em termos mundiais. Pois a maior parte do gás produzido é consumido na própria floresta. A fotossíntese é um processo que transforma a energia solar em energia química, tanto nos oceanos como nas florestas, que são de extrema importância para o planeta. Além de cuidar delas, temos que cuidar bem da nossa própria casa. Pois sem eles, com certeza o ser humano já não existiria. Chegamos então no quadro Filho Pet. O intuito desse quadro é conscientizar as pessoas sobre que ter um animalzinho de estimação exige cuidados, dinheiro, atenção e amor. Vamos conversar com vários proprietários de animais. Vamos conversar com ele qual é o gasto que ele tem, o tempo que ele leva para cuidar dos animais. Vamos tentar ver o quanto que o animal vive. Será que eu consigo cuidar dele? Será que eu vou ter dinheiro? Tem um veterinário aqui perto específico? Beleza? Então a gente vai lá. No primeiro quadro Pet vamos conversar com o Guilherme. Ele tem vários cachorros na casa dele. Nenhum é comprado. Ele pega cachorro de rua atropelado, com maus traços. Ele vai lá e leva para a casa dele. Inclusive ele comprou até uma chacra apenas para os cachorros. Então, Guilherme, parabéns. Vamos acompanhar um pouco do trabalho dele aí e os filhos dele, beleza? Vamos lá, Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Então esse trabalho O que ele faz é muito legal É voluntário Ele não ganha nada Ele não divulga nada Ele faz por amor aos animais mesmo E por isso que eu queria fazer O quadro Filho Pest com ele Vários filhos pets A gente viu os filhos deles aí São bastante cachorros bem cuidados Guilherme A gente sabe que tem muito abandono A gente vê que o pessoal pega o cachorrinho Filhotinho Até o terceiro mês Que ele é bonitinho E depois Rondona na rua Vamos A gente vê o trabalho de Guilherme Que ele se dedica para cuidar desses animais E o antigo pessoal de casa For ter um cachorro Um gato aí Qualquer tipo de animal Calopsita, periquita Vamos ver O tanto que esse animal vive Um cachorro ali Por exemplo, 12 anos Será que eu vou poder cuidar desse cachorro 12 anos? Será que eu vou ter dinheiro Para bancar a ração dele Dar uma alimentação saudável? Será que eu vou ter dinheiro Para levar ele no veterinário? Num pet shopper Para lavar Será que eu vou ter condições De dar amor e carinho para ele? Não só deixar ele jogado no canto E dar água comigo Tem que dar amor e carinho Chegou mais um filho dele Ele está surto Ele está brincando no barro E se eu fosse cachorro Vou olhar esse aqui Eu ia brincar o dia inteiro no barro também Os que ficam na minha casa A gente trata eles Como uma ração boa Uma ração prêmio E a gente também Como é lá No caso não tem terra Então eles não se sujam tanto Mas é a gente mesmo que dá o banho neles Às vezes quando nós conseguimos Resgatar algum animalzinho Também tem uma parceria com um amigo Que é teu amigo também O Robson Um abraço Robson Obrigado você também É outro amante Ele sempre ajuda a gente De coração também Nunca me cobra nada Então esse menino aí também vale ouro Eles sabem da nossa luta Como que funciona E toda vez que eu levo lá Ele me abre as portas E dá o banho no bichinho Deixa ele saudado Deixa ele dando risada Sai com gravatinha Tudo bonitinho Lá pelinho macio É caprichado o negócio lá Muito legal Cara A gente vê Muitos maus-tratos A gente vê na televisão Vocês estão vendo direto O pessoal tem Facebook E rede social Sempre vê alguém postando ali A pessoa maltratando animal Matando Vê cachorro Não dá nem pra falar E tem pessoas igual o Guilherme O Robson Nosso amigo também Que dedica Pelo menos um pouquinho Da sua vida Cuidar desses animais Dar um bem estar pra eles Lógico que a gente A gente tem defeitos Lógico A gente é perfeita Eu e o Guilherme Também a gente não consegue Dar 100% de atenção De amor e carinho Mas um pouquinho a gente der É só a gente respeitar Não só o cachorro O gato O urubu O gavião Uma serpente A gente respeitando a natureza Fazendo a nossa parte A gente não precisa gostar Não, não quero O meu intuito Não é a gente gostar dos animais É respeitar eles Saber que cada um tem seu espaço Cada um tem uma importância Na natureza Uma coisa Se o ser humano morrer agora Todo mundo extinguir agora A natureza vai continuar Progredindo tranquilamente Agora se a natureza acabar Aí a gente acha Que não vive um mês Vai acabar todos os recursos Não vão ter as abelhas Pra polinizar as plantas Pra desenvolver o fruto Não vamos ter alimentação Não vamos ter nada A gente acaba morrendo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Chegamos agora no Xtreme 5 Esse quadro vai mostrar os 5 extremos de cada animais E no quadro de hoje vamos mostrar os animais mais rápidos do planeta Vamos lá? Xtreme 5 Em quinto lugar temos a leoa A leoa é encontrada na África, na Ásia E a leoa pode atingir até 81 km por hora É um animal carnívoro que se alimenta de zebras, guinus e vários outros animais Podendo viver até 14 anos e pesar até 200 kg É um animal em risco de extinção pela caça de humanos Hoje esses animais são protegidos e encontrados em uma área confinada e protegida na África Em quarto lugar, antilocapra Nativo da América do Norte, podendo atingir até 98 km por hora Adquiriu essa velocidade evolutivamente para escapar de predadores como leopardo, coiote e lobos Sua caça excessiva pelos humanos quase o levou à extinção Mas com a proibição da caça, sua população voltou a crescer e hoje ele está fora de risco Terceiro lugar Peixe-espada Também conhecido como agulhão-bandeira O peixe-espada é um animal que pode atingir até 110 km por hora Esse peixe é encontrado nos Estados Unidos ao Espírito Santo no Brasil Sendo o peixe mais rápido do mundo Chegando a um comprimento máximo de 4 metros Ele possui uma nadadeira dorsal em forma de vela Dando origem ao seu nome popular E em segundo lugar Guepardo Podendo atingir uma velocidade de até 115 km por hora É encontrado na savana africana Um animal totalmente projetado para atingir essa velocidade Com um corpo aerodinâmico Com uma cauda longa para fazer o contrabalanço do corpo E uma curiosidade Ao contrário de todos os felinos Suas garras não retraem Ficando todo o tempo exposta Para que possa dar tração em suas patas E não patinar nas curvas Possui uma liça nos seus olhos para tirar o reflexo do sol E em primeiríssimo lugar Falcão Peregrino Podendo atingir uma velocidade de 320 km por hora É o animal mais rápido da Terra Usando a gravidade ao seu favor Ele sobe a vários metros de altura Depois faz um mergulho E atingindo a sua presa em uma incrível velocidade Não dando chance de defesa a ela Sua presa seria pombos e algumas aves de pequeno porte O Peregrino encontra-se em todos os continentes Menos na Antártica E o seu modelo aerodinâmico Deu origem aos aviões de guerra B-2 Spirit dos Estados Unidos Galera, o programa vai ficando por aqui Espero vocês sábado que vem aqui no canal 38 No Felipe Repórter Selvagem Queria agradecer aos patrocinadores A Casa de Carne Avenida Vidraçaria Cristal Catarina Espetinhos Comercial Apucarana Dom Dog Adestramento Apucatec Academia Life Team Trópico Ambiental Felipe Eletricista Tolimpinho e Plantão Pet Esquina Bar Egril e Alvorada Restaurante O cenário aqui no fundo foi da Floresta Amazônica Eu espero vocês sábado que vem Tchau e até mais Tchau e até mais Tchau e até mais Tchau e até mais Legenda por Sônia Ruberti